Música Olha, é uma matéria muito bacana Começamos no sábado, dia 5, com o Chimahuts E hoje, dia 6, cara, a explosão sertaneja Fernando Sorocaba Fique ligado, na balada vai mostrar pra você O que aconteceu no Carnaval em Guaratuba Vamos lá, agora, domingo, com o Fernando Sorocaba Vai lá Música E acabaram-se do palco, olha, já tiveram aqui o Guaratuba, mas o público pediu e mais uma vez vieram ao Café Coração. Mais uma vez, rapaz. Olha, foi bom demais. Eu posso dizer que foi... O outro foi bom, mas esse foi melhor ainda. E o público fantástico. O pessoal sempre recebendo a gente com carinho, né? Parabéns ao Netão da Prime. Toda a galera aí. É... Por essa iniciativa, né? De uma casa tão linda, tão maravilhosa. E vem trazendo muita gente aí. Muita gente boa pra fazer show. Foi uma temporada maravilhosa. Se eu não me engano... A gente encerrou a temporada? Foi isso, Neto? Décimo quinto show. Décimo quinto show, na verdade. E... Olha, eleito, mas... Fala, 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 Neto. Quero avisar aqui que o Fernando Sorocaba, além de ter sido o recorde da casa, foi eleito pelo site do Café Coração como melhor show do verão. A gente teve a honra de trazer eles de novo aqui. Ah, cara! Falou bonito, né? Falou bonito, falou bonito. E olha o bacana, que hoje é domingo de carnaval e ontem o sertanejo chegou de uma maneira, ou seja, conquistando o Salvador, que nunca foi feito da maneira que foi feito ontem, né? Primeiro... É, foi incrível. Primeiro bloco sertanejo, né? Que correu a Barra Ondina lá em Salvador. Foi incrível. A gente ficou muito feliz pela receptividade. E... Foi muito legal como experiência também. A gente aprendeu muita coisa. Eu ouvi coisas assim que eu nunca imaginei que poderia haver na música. Enfim, é uma energia muito diferente. E, assim, a gente espera que a música sertaneja continue assim. É... É... Enfrentando as... Passando por cima das barreiras, né? E caminhando da forma que vem caminhando. Eu tive uma dificuldade de comprar o CD e DVD de Fernando Sorocaba, porque quando eu fui... Quando eu fiquei sabendo que tava nas lojas, não tinha mais. Peguei o último. Comprei o último. É o mais... A gente ficou sabendo ontem, lá no Bloco Sertanejo, tava o time da Som Livre. É o mais vendido da Som Livre desse ano. É o DVD e CD mais vendido da nossa gravadora, que é a Som Livre. Vem cá. E como é que é sentir isso daí? Ei, rapaz, bom demais. Quando ele falou ontem, a gente ficou muito feliz mesmo. Na verdade, olha pra você ver. Hoje eu vim assistir o DVD pela primeira vez. Assim, eu tinha visto parte da edição, quando o pessoal tava editando, tava preparando. Mas, na íntegra, hoje foi a primeira vez que eu vi. Eu apareço no DVD. E não tem mais nas lojas. Então, quase que eu fiquei sem ver o DVD. É verdade. Eu comprei. O netão disse que ficou sabendo de primeira mão. Quando ele foi olhar no YouTube, já tinha 200 mil acertos. Então tá certo. Olha, encerrando hoje aqui o Café Curaçal. Cara, foi um verão maravilhoso. O Carnaval encerrando com um grande sucesso. Foi no Sorocaba. Como é bom ter vocês de volta. Cara, bom demais. O Marcelão continue dessa forma. Sou descontraída e, assim, amiga de todos os artistas. Principalmente no meio sertanejo. Porque isso, pra gente, é maravilhoso. Essa forma que você aborda as pessoas. Esse papo amigo. Essa conversa sempre pra frente. A gente fica muito feliz de ter você, não só como um bom apresentador, que divulga a boa música sertaneja, mas como um amigo também. Você vai se dar bem. Você vai se dar bem. A gente, a gente, tu faz dias pra lá. Só quer querer saber de mim. Você vai se dar bem. E eu também. Você vai se dar bem. E eu. E o peço já é comigo. É a base do pé. Comigo é a base do pé. Comigo é a base do amor. E olha, hoje, domingo, dia 6. Maqui, que verão e que carnaval. Café Coraçal, a Prime, missão cumprida. Missão cumprida, verão, missão cumprida. Amanhã, pra encerrar, Bloco do Coraçal, na Avenida, 29 de Abril. Guaratubanda. Guaratubanda, principal dia do carnaval de Guaratuba. Maior carnaval do estado, né? E nós lá, firme e forte, mais uma vez, com o Bloco do Coraçal. Olha, mais ou menos, não, mais ou menos não. Foram 15 shows, cara, maravilhosos. Artistas nacionais, sertanejo, pop, rock, samba, pagode, veio todo mundo aí, né? De tudo, de tudo. Foram 15, na verdade, não foram 15 shows, né? Foram 15 datas de shows. E nessas datas de shows, passaram por aqui quase 25 artistas. Não lembro de cabeça, certo? Mas, assim, quase 25 artistas, nacionais, internacionais e todos de grande porte. Graças a Deus foi um verão, assim, bem gratificante. Um verão, um verão longo, né? Porque não é sempre que o carnaval é na metade de março. E, então, quanto mais longo o verão, mais difícil é você fazer uma agenda boa, você fazer um trabalho contínuo, você fazer um... Criar uma situação onde o sucesso, ele pode chegar de uma forma mais ampla. E, graças a Deus, o Café Coraçal conseguiu isso. Isso teve um retorno muito bom em relação a todo verão, a toda situação, a todos os artistas. Enfim, foi muito bacana mesmo e a gente agradece a todo o público do Paraná. Não só do Paraná, do Brasil, porque... Apareceu aqui gente do Mato Grosso, de Minas Gerais, de São Paulo, de Goiás, de Santa Catarina, enfim. Isso é muito legal mesmo, saber que as pessoas procuram o Café Coraçal como uma referência de boas coisas no verão paranaense. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica maior no lugar, qual é que é? Polícia, seu teatro, é exatamente igual, você que indivídua... Você diz que não me ama, você diz que não me ama... Polícia, seu teatro, é exatamente igual, você que indivídua... Polícia, seu teatro, é exatamente igual, você que indivídua...